Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Então deixa eu te falar Que eu chego no freestyle e eu já digo que se foda Perdeu na primeira edição, agora já veio perder em outra Porque você é maliciente Você não é delinquente, sinceramente nem inteligente Você ainda é moleque Aí, beijo todo cansado, beijo outra cuda e pergou herpes Porra, o que que tá lhe acontecendo? Chego no freestyle somente desenvolvendo Perdeu e o pacaralho no freestyle, tá fudido, oprimido Você não ganhou, já correu perigo O freestyle é o que eu fiz Então já dou lhe um aviso Bateu de frente comigo e o PK já tá fudido Porque você não tá desenvolvendo bem Eu chego no freestyle porque aqui eu vou além Tá olhando pra essa cara, mas você já tá com medo Eu chego no freestyle, corre, só dou um conselho Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Beijar pra cúria, porra, tranquilo, ó Ó, ó Pra continuar na minha vida assim, ó Ó, ó, ó Beijar pra cúria, cuida a tua ligada Que não é algo normal, mas aí Duvido de prazo, meu necunsal Como canteu de Rick, ganha pra pôr É tua mão, ó Falando aquilo que fornei Peguei doença Se ligar no pé, eu faço Eu não pego mais nada, mano Agora eu só passo E não tem nada que eu tô brincando O meu cheiro tá na casa da nossa E não tem porque eu não sei se eu adinorar E agora a tua vida peguei mais que tu Só no carnaval E tá junto a no todo Se tu tentar comigo, meu mano, agora sabe que tá louco Então, também que não tem Parabéns no estilinho que o mundo ia até falar que ele é bem Eu falo aquilo que convém Geral tá ligado que eu desgordo e vou, tá dando? Tem, tá com a bomba Vindo na sogra O meu cristal é bravo, meu mano, é um que tá onda Por quê? O Mike é um DJ Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tu vai tentar comigo, meu mano, vai pedir o seu porro Que no seu penado, porro, tu é um cachorro? Quando tu me molestava, me molestava O bagulho que eu quero agora te representar Sabe por que meu mano, o cristal é sem heresia Entra pra tu, caralho, mano, está tão tão vazia E o papo vem com chapéuzinho de malandro O bagulho é sério, eu acabo com o teu plano Ele acha que quer ficar na China Mas o teu pai é sério e acaba só que na rima Sabe por que tua rima é feminina? Caralho, meu mano, tá igualzinho, você é penitra Mas, ah, ah, eu falo pra tu O papo aqui é reto, tu vai ser que é tempo mesmo Porque o papo é reto, tem disposição Chegando a Maria, a Padilha dela, ganhou um penado Ela falou, eu quero você Tomando o bagulho, eu quero pra tu me vencer Com essa cara de dugem, tu não come ninguém Volta no terceiro pra tu ver o que tu tem Fala de pegar a mulher, tu acha que ia vagabundo Oi, não desceu, ai caralho Eu te mato no segundo Fala de quando que você não mata bem Você tá ligado que aqui hoje eu vou além Aí, eu chego aqui no rato Pegou agora no carnaval O bloco das piraia é muito fácil Fala de quando que você não mata bem Eu chego no cristal e você é o Zé Maneia Aí, rima velha tá dando teia Vai pegar, porque você tem uma puta cara feia Aí, eu chego aqui matando você meu filho Sinceramente eu venho aqui pra hora te destruir Pra hora que pega a mulher você não tem competência Você não passa nada, você é a própria doença Só que você não faz nem, e você não mata bem Você trata pra caralho e por isso eu não vai além Eu chego no cristal e a rima é rara Quer me gastar com herpes? Ele tem vários carrapatos na cara Aí é passe né Eu chego no cristal e a rima é rara aqui Já becando né Aí, chegou aqui tranquilo Voltou a batalhar porque Tá querendo apanhar pra nova geração? Terceiro! 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 Fala de novo no terceiro round Tá tudo bom, não sei de insistir É esse amorzinho quem começou, quer ser melhor bonita Bate de volta, bata de volta Bata aí 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 Eu troco pra caralho, não pisar e não sabe desinvolgar Caralho, meu mano, não deixe pra depois Eu tenho mais duxeta que tu tem visto grande arroz Eu tô bonita, e todo mundo é nosso Se tu tenta com pecar, descobre que eu não sou bomboso Tu tá louco e tem buxeta? E aí, porra, eu só tinha que pegar pra vestir Aí, que já tem duas Puta que doida, não é só rio lá na hora da rua Rap não no peito, pra mim é compromisso Aí que nos... Como que tu já fez isso? Aí, agora o brito ali é rasa Quando que eu já fiz isso? Quando tua prima passou lá em casa Eu não sou eu que é a mesma Essa garota está animada, o cristalizão valeu Ela passou na tua casa e nem me deu onda Ela foi xilipônia, mas ela ainda tem machona Ele pegou no pedulho depois de ser puxado Eu chego aqui no improvisado Porra de família essa que só tem viado retardado E aí, eu tô mal no cu Além de atravessar teu primo, eu também tua magia Aí, o que bota é esse? Se lida nessa filha eu não sou viado Eu não sou da tua família Eu sou mereto e eu sou genuíno Eu peguei a tua prima, só aqui virei teu primo Aí, eu chego no cristal atrasado Claro que tu vai beber família, na família não é diabo Pô, na família não tem diabo e você é fraco Eu fraco, seu ser é dele é atrasado, qual parado? Turaguelo, o cantamento é de trás Só a família só tem rua e bom golai Pô, em um dolar Você eu não vou assim, eu venho no puxando Aí puxou teu pai, aí puxou teu pai Então puxou teu pai E puxou teu pai Game over Game over MCB acaba na próxima fase